Em uma empresa, trabalham seis mecânicos e três técnicos. Quantas comissões, ó, já vai marcando aí as palavras-chave. Quantas comissões diferentes, compostas por quatro mecânicos e dois técnicos, podem ser formadas para prestar a assistência técnica a um cliente? Galerinha, comissões, turmas, equipes, comitês, tudo associado a grupos de pessoas, isso é combinação, isso é análise combinatória. Por quê? A ordem não importa. Agora, cuidado, se dentro desse grupo ele classificar ou ordenar essas pessoas, já deixa de ser uma combinação e passa a ser um arranjo, né? Presidente, vice-presidente e secretário, já vai influenciar. Primeiro, segundo e terceiro colocado dentro do grupo, já vai influenciar. Aí deixa de ser combinação e passa a ser um arranjo. Maravilha? Agora, qual é o macete para você fazer o cálculo das combinações sem sofrimento? Por que eu falo isso, pessoal? Porque você está cansado desses métodos aí, esse engessamento, essa coisa presa ao colégio. Isso é concurso público. E aqui no MPP, pensamos na aprovação. E a aprovação está associada a tempo, pessoal. Então, vamos lá. Para não ter gritaria, para não ter gritaria, vamos trocar uma ideia sobre o cálculo das combinações. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui três exemplos de combinações que vai salvar a sua vida. Três exemplos. Vamos lá. Combinação de cinco para dois, combinação de sete para três e combinação de oito para quatro. No primeiro exemplo, você não vai entender. Deixe o pagode rolar, porque com certeza no terceiro, você vai perceber que vai seguir uma lógica. Você percebe que segue uma lógica, segue um critério. Maravilha? Então, vamos lá. Presta atenção. Combinação de cinco para dois. É sempre do maior para o menor. Aí você vai falar o seguinte. Cinco abre dois. Combinação de cinco para dois. Cinco abre dois. Abre dois o quê, Marcão? Dois números. Cinco e quatro. Abriu dois, divide por dois. Dois o quê? Fatorial. Que é dois vezes um. Simplificando aqui o quatro com dois, vai dar dois. Cinco vezes dois, vai dar quanto? Dez. Então, combinação de cinco para dois é dez. Combinação de sete para três. Sete abre três. Abre três o quê, Marcão? Três números. Sete, seis e cinco. Abriu três, divide por três. Três o quê? Fatorial. Que é três vezes dois, vezes um. Só que aí, pessoal, três vezes dois, vezes um é seis. Aí eu posso passar o facão aqui. Sete vezes cinco vai dar quanto? Trinta e cinco. E por fim, com certeza você já se ligou no macete. Combinação de oito para quatro. Oito abre quatro. É tudo mentalmente. Oito abre quatro. Quatro o quê, Marcão? Quatro números. Ó, oito, sete, seis, cinco. Abriu quatro, divide por quatro. Quatro o quê? Fatorial. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Aí a simplificação fica a seu critério. Já vou passar o facão aqui. Vou cortar o seis com seis. E, consequentemente, eu vou cortar o oito com quatro. Oito dividido por quatro vai dar dois. Multiplicando aqui o que sobrou. Dois vezes sete, quatorze. Quatorze vezes sete, setenta. Então, pessoal, com esse macete, você ganha bastante tempo na prova. Maravilha? Agora, voltamos à questão. Porque, com certeza, a questão ficou fácil. Vamos lá. Já sabemos que a questão é de combinação, mas não é qualquer combinação. Então, vamos lá. Ele quer formar comissões. Só que nessa comissão que ele quer formar, tem que ter quatro mecânicos. Aí você vai fazer sempre a perguntinha, para montar a questão. Quatro mecânicos de quantos? De seis. Então, vai ser combinação de seis para quatro. E, o E representa sempre multiplicação. E, dois técnicos. Faz a perguntinha. Dois técnicos de quantos? De três, Maravilha. Então, vai ser combinação de três para dois. Aí, malandramente, você vai para o cantinho da prova, achar as combinações. Combinação de seis para quatro. Aplicando o macete, seis abre quanto? Quatro. Então, vai ser seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Abre o quatro, divide por quatro. Quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Aí, galerinha, eu vou simplificar. O seis com seis e o quatro com quatro. E, num passe de mágica, aparece o resultado. Cinco vezes três vai dar quanto? Quinze. Então, combinação de seis para quatro vale quanto? Quinze. Combinação de três para dois. Vamos lá. Seguindo a lógica. Três, abre dois. Três e o dois. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Facão no dois, olha. Ou, ou, qual é o resultado da combinação? Três. Três. Quinze vezes três. Quarenta e cinco. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o gabarito, pessoal? Letra D, de Deus. Maravilha, pessoal. Show de bola? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.